Doutor Marcelo Padeiro, da CINFRA, importante obra que está conectando o Cocalinho Nova Nazaré com todo o Mato Grosso. Como está esse trecho da MT-326? Ainda sabemos que existe um pequeno trecho de chão batido, mas também sabemos da importância do governo em focar o asfaltamento nessa rodovia. Não só o asfaltamento. O asfaltamento a gente conclui no final do ano que vem. Antes do final do ano que vem está concluído. Mas também, principalmente, a ponte sobre o Rio das Mortes. Onde nós passamos, a quantidade de carretas parada, porque tinha uma balsa em manutenção, esperando o travessia, uma barbaridade. Nós esperamos que essa ponte esteja pronta no final de 2022 e essa interligação Cocalinho, Nova Nazaré, Água Boa e também Nova Nazaré, Canarana, na continuidade da 326, nós já estamos fazendo uma ponte de concreto. Neste ano que vem, vamos substituir todas aquelas passagens de madeira que temos ali, ou com bueiros, que na verdade serão bueiros, para no ano de 2022 também nós soltarmos o processo licitatório de pavimentação desse trecho, interligando Nova Nazaré, já aqui na BR-158, em direção à Canarana. Doutor Marcelo, aquele trecho antigo do primeiro asfalto, na 326, ali entre Nova Nazaré e Cocalinho, existe muito buraco, é claro, desgaste natural devido ao intenso trânsito. A CINFRA também vai olhar isso com atenção? Já está uma equipe lá, desde ontem, fazendo a operação de restauração da pista, mas eu quero deixar bem claro que quando nós formos inaugurar a ligação de pavimentação, nós vamos fazer toda a restauração daquela pista com micro-revestimento, vai ficar como se fosse uma pista nova. Doutor Marcelo, outra preocupação é com relação às obras de aterro para a ponte do Borecaia, Água Preta, Corixão e Corixinho. As estruturas estão quase concluídas, só falta mais o aterro. Este ano, todas as pontes ficam liberadas com trânsito, ainda este ano, talvez em novembro, final de novembro, todas as pontes, Corixão, Corixinho, Borecaia, todas elas ficam liberadas no trânsito de veículos. Doutor Marcelo, falta ainda uma estrutura, e a gente vai cobrar também essa questão, é sobre o água suja, a ponte está interditada nesse momento porque é uma estrutura de madeira, Como fica essa questão, tendo em vista que as águas estão chegando? Água suja, aqui na 326, Nova Nazaré, 158. Já está em obras lá, a empresa Rivoli já está executando a ponte, agora é uma obra que demora 12 meses, e infelizmente nós não temos como fazer uma ponte de madeira. Então o trânsito vai ter que ser desviado, mas em 12 meses nós estaremos entregando aquela ponte na Nova Nazaré, 158. Na verdade, o governo do estado fez muitos investimentos nesta rodovia chamada Rodovia do Calcário. O governo do estado de Mato Grosso, como disse o governador, está consertando o estado de Mato Grosso. Nós estamos com obras em toda a região, não estamos medindo esforços para levarmos esta melhoria a toda a população do estado de Mato Grosso. Nós agora estamos complementando as licitações da MTC, interligando Alto Araguaia e a Barra do Garças. Estamos já trabalhando e fazendo pavimentação na interligação entre Alto Garças e Guiratinga. Estamos aqui na 326. Vamos começar serviços na 109, lá em cima. Estamos hoje, ainda hoje, inaugurando 50 quilômetros na interligação entre Paranatinga e Canarana. E já lançando hoje, já tem vencedor, os dois últimos lotes para a pavimentação final da interligação Paranatinga-Canarana. Recebemos projeto de produtores, e já está em análise lá na CINFRA, para fazer parte de pavimentação da 109. E lançamos já a parceria com os municípios de São Félix do Araguaia e de Canabrava do Norte para a pavimentação da 109 nos municípios de Canabrava e São Félix do Araguaia, numa parceria com os municípios. E você vê que o Estado, o governo do Estado está consertando o Estado, levando melhorias, não só para a logística de escoamento de produção, de calcário, de insumos, mas também para o direito de ir e vir do cidadão, do transporte intermunicipal, do transporte escolar, das ambulâncias que circulam e dos carros particulares que também precisam das estradas para que tenham um bom percurso, um direito de ir e vir do cidadão. O governo Mauro Mendes realmente veio para consertar o Estado de Mato Grosso.